Galera, vocês vão agora escutar aqui no curso de Counter Strike do Vinicius Linguista como é que se faz para configurar as UCS de maneira optimizada pra você poder ver as sombras dos seus adversários. Pra quem não conhece, o Vinian é um especialista de guerra. Ele foi especializado em testar todas as configurações de objetos de estudo. Hoje nada mais nada menos que as configurações do Voltare, que são desatualizadas desde 2015. Tá igual desde 2013. Então vai, o que a gente tem que fazer aí, Vinicius? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers. Skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca. Só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skins Monkeys, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom rapaziada, então vamos lá. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre otimização do nosso queridíssimo Kunt Strike Global Offensive, beleza? Bom galera, decidi selecionar algumas configurações para vocês, as melhores configurações para melhorar o desempenho do CSGO. Hoje eu peguei com base um pouco nas configurações do Fallen, dos profissionais, do que eles usam e algumas dicas que eles mesmos passaram nós aí durante esse tempo, tá bom galera? Então decidi fazer esse vídeo para vocês, deixa o likezão aí e se inscreva nesse canal para estar fortalecendo e para mim estar trazendo mais conteúdo para vocês. Lembrando galera, eu estou com uma CFG aqui proibida rapaziada, eu não vou poder liberar ela para vocês por agora, mas é uma CFG que aumenta muito o FPS e eu vou estar trazendo o vídeo dela aí para vocês, tá bom? Não sei que dia que vai ser, mas eu vou trazer, não vai demorar não, mas depende só de vocês rapaziada, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá para o vídeo que está muito legal. Bom galera, então vamos lá então, agora eu entrei aqui dentro do meu CS para mostrar para vocês algumas configurações que são diferentes e também vão otimizar o CSGO de vocês, beleza? Bom galera, vamos lá. Primeiro passo é vocês digitarem aí no console aí ó, CL underline show FPS. Tem o show FPS 1, que é o mais simplesinho, que lá em cima da tela aí deve estar mostrando o meu FPS. E tem o 2, que está mostrando o FPS mais completo, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vão deixar o CSGO um pouco mais leve. Então vamos lá então, já entrei aqui no servidor para mostrar para vocês algumas coisas, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem rapaziada, é aqui nesse topo aqui ó, tá vendo aqui como está meu MS, tudo certinho? Vai anotando isso aí, que eu vou mostrar para vocês a configuração perfeita para vocês estarem fazendo, tá bom rapaziada? A gente vai jogar um pouquinho aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção de como que está ficando esse variável, tá rapaziada? O que que ele, como é que ele está ficando, como é que ele pode ficar, podem ver aí que está variando no 4, nessa medida aí do possível. Prestem muita atenção, depois a gente vai fazer uma pré-configuração para melhorar o desempenho desta função bem ao certo e também da visibilidade do CS. Espero que isso ajude né rapaziada? Vamos lá galera, ó, não vou enrolar muito não, acho que já deu para vocês pegarem mais ou menos como é que está rodando o CS né galera? Que é nesse frame rate etc, quando vocês podem ver o FPS está até um pouco diferenciado. Outra coisa que a gente tem que reparar é a nossa configuração de proporção de tela, que está o 16x9 né rapaziada? Ó, primeira opção que você tem que deixar é em tela cheia, certo? Eu não vou falar nada muito sobre resolução hoje, por quê? Porque a resolução, eu vou deixar por conta própria de vocês, se vocês tiverem um PC melhor, vocês colocam a resolução melhor. Se caso o contrário, vocês colocam uma resolução um pouco melhor, se vocês tiverem um PC bom. Agora vamos para o avançado, qualidade global das sombras. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá galera? Eu vou colocar aqui no baixo, por que no baixo galera? Normalmente o pessoal coloca no muito baixo, e eu vou colocar no baixo por quê Dani? Porque isso aqui, por isso que eu estou falando, eu vou fazer duas pré-configurações para vocês estar aumentando o seu desempenho. Quando você coloca no baixo rapaziada, que não vai ocasionar muito roubo de desempenho, já melhora um pouco sua visibilidade. Agora se você tem um PC muito ruim, você coloca no muito baixo, mas eu vou deixar no baixo, tá bom? Então, detalhes de modelos e textura, você pode colocar baixo, que isso aqui é só para tirar o FPS, fluxo de textura, pode deixar desativado. Detalhes dos efeitos, aqui próprio fala, a configuração dos detalhes dos efeitos controla a complexividade de certos efeitos visuais no jogo. Então, efeitos visuais no jogo, são o quê? Coisas no jogo, que dão efeito, partícula, tiro, então se você deixar baixo, corta esses efeitos, e vai proporcionalmente aumentar o FPS. Detalhes dos sombriadores, você pode colocar baixo, aumentar o contraste dos jogadores, você deixa ativado. Só se você tiver um PC bom, realização múltipla, pode deixar desativado, aqui nenhuma, e eu fui clicado no servidor. Aqui, antes de ser hilhado, você pode deixar assim, e aí você pode aplicar as suas configurações, beleza? Eu quero chegar na parte onde eu estava. A parte onde eu estava, rapaziada, eu comento com vocês um pouco sobre o MS, o Frame Rate. O próprio Falling já disse em seus vídeos, tá, rapaziada? Que é o seguinte, nos seus vídeos, ele disse que também é possível você melhorar o desempenho do FPS com alguns comandos. O primeiro comando, galera, quando você... Ó, vou colocar, presta atenção no MS lá, vocês devem ter precisado o que eu pedi pra vocês prestar, né? FPS underline max 0, deslimitei FPS. Olha lá quanto que já baixou, 1.9, beleza, galera? 1.9, vamos andar um pouquinho. Olha, 3 e pouquinho, tá vendo? Olha pra você ver como é que tá essa brincadeira, rapaziada. Tá vendo ali, ó, 3 pontos não sei o que é lá, 3 não sei o que é outro, por aí vai, mano. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, FPS max 400, mano, olha como é que vai ficar mais estável, rapaziada. Ó, vai ficar muito mais estável, tá vendo, rapaziada? Ó, opa, 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 opa. O FPS vai ficar mais estável, por quê, rapaziada? Porque ele não cai muito e nem sobe muito. Mas isso aí você vai ter que fazer o quê? Basear no seu FPS, se o seu FPS chega 200 tranquilo, deixa 200, tá bom? Deixa 200, olha como é que ele não cai, o FPS que não cai quando tá no 200, né, rapaziada. Como vocês podem ver, aumentou pra 5, por quê? Porque o meu FPS com 200 é pior. Se eu colocar no 0, depende muito da situação, rapaziada, depende muito da situação. Mas quando você coloca travado, só pra vocês entenderem, quando vocês travam o FPS, é um pouco melhor. Mas trava no quê? Numa coisa que não vai descer muito o FPS, tipo assim, algo, tipo, que não vai descer muito o FPS. Se o seu PC pega 50 FPS, deixa lá travado no 50 FPS, no 40, entendeu? Por aí vai, rapaziada. Então basicamente é isso, galera. Espero que eu tenha passado algumas informações boas pra vocês sobre isso aqui, sobre a configuração. E se te ajudar de alguma forma, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus